E agora eu sei O momento difícil Sou de amor Mas tudo bem Eu sei que um dia vai nos ver Você ainda tem que contar alguém Tá me fazendo o que você me fez E aí Na hora do supor Sempre você vai me procurar Com a mesma conversa que o dia me fez E agora eu sei que um dia vai me apaixonar Por alguém que uma volta nos criação E aí Você vai perceber que eu estou na boa E agora eu já tenho tempo Eu fiquei sem ninguém Coisa mais da vida que vem para o bem Laiá 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 E aí E aí Você vai perceber que eu estou na boa E durante o meu tempo você tem ninguém Pois a marisa a vida que vem para o bem Laiá 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 Pois a marisa a vida que vem para o bem Laiá 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 Pois a marisa a vida que vem para o bem Laiá O balão comprou um canto, chegou lá, que achou que era pra coda Leva os meus papéis, um pacote, um tiquinho Do jeito que é brasileiro, caramba O balão comprou um canto, chegou lá, que achou que era pra coda Chegou na roda de trampo, comprou-se com o funk Pensei que era profissional Vou mandar essa cerveja e tinha decorado O LP do fundo de canal Convivou os seus amigos para ver o azulão Dizem que era do grupo da casa Mentira! Quando era mais um O que? O carioca, balão, aplicando na massa mais um setinho Pega o fim do pagode no meu bultipim O jeito que é brasileiro, caramba O balão comprou um canto, chegou lá, que achou que era pra coda Pega o fim do pagode no meu bultipim O jeito que é brasileiro, caramba O balão comprou um canto, chegou lá, que achou que era pra coda Leva os meus pulejos, chá E entrou no setinho, chá Mas no final do pagode, maior revolução, maior solução Por um cobra do mal Onde o espelho, ele disse, eu pago amanhã E nós estamos acostumados Pega o fim do pagode no meu bultipim E o jeito que é brasileiro, caramba O balão comprou um canto, chegou lá, que achou que era pra coda É que eu fiz o pagode no meu bultipim E o jeito que é brasileiro, caramba O balão comprou um canto, chegou lá, que achou que era pra coda É que eu fiz o pagode no meu bultipim E o jeito que é brasileiro, caramba O balão comprou um canto, chegou lá, que achou que era pra coda É que beleza Isso aí, isso é raiz Isso é samba da melhor qualidade Samba da melhor qualidade Isso é das antigas É isso aí, meu irmão É música da conversa, hein Então vou de samba de novo Gente, aí vamos de novo Não entendi, vai que dá Não entendi o enredo desse samba Amor Já disse nada, passarela do teu coração Castei a subvenção do amor que você me entregou Castei no segundo grupo e com razão Passei no segundo grupo e com razão Não entendi, vai que dá Não entendi o enredo desse samba Amor Já disse nada, passarela do teu coração Castei a subvenção do amor que você me entregou Passei no segundo grupo e com razão Passei no segundo grupo e com razão Meu coração carnavalesco não foi mais E o adereço teve o teste Na fantasia mais feio em harmonia Sei que atravessei o mar de alegoria Desclassifiquei o amor que tem muitas alegrias E agora sei que se lendo e aplaudo da ilusão E hoje tem esse samba de amor com condição E no carnaval as cinzas pude perceber Na curação perdi você Mas agora sei que se lendo e aplaudo da ilusão E hoje tem esse samba de amor com condição E no carnaval as cinzas pude perceber Na curação perdi você Eu vacilei Na curação perdi você Eu vacilei Na curação perdi você É, me ligou a live na arte de amar Sou tão feliz que até posso apertar Jamais vivi um amor assim Fez me nascer de dentro de mim O sentimento que eu sepultei O desamor sofri Só peço que chorei O imposto de você Tá reabrindo meu coração E a luz de novo a paixão E eu já venha me fazer sorrir A tonicão se afastou Hoje que eu quero é ir mais além Hoje que eu encontrei o amor A vida explodir bem A lua Que a lua venha do milunhar E o sol para nos aquecer Pois quando a brisa da manhã chegar Irá fortalecer Ainda mais A união Eu vou sonhar Nem A lua Que a lua venha do milunhar E o sol para nos aquecer Pois quando a brisa da manhã chegar Irá fortalecer Ainda mais A lua venha do milunhar Que a lua venha do milunhar E o sol para nos aquecer E o sol para nos aquecer E o sol para nos aquecer Faz parte da vida, abre o coração, tudo tem sentido e tem razão. Cola teu rosto no meu, chega mais perto de mim, fora de conta que eu sou seu namorado. Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer, se tudo você tem melhor, pior é de perder. Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer, se tudo você tem melhor, pior é de perder. Amor, pior é de perder, amor, pior é de perder, amor, pior é de perder, amor. É motivo, é motivo. Coisa do destino, pode conhecer, é meu desatino, deixa tudo querer. A vontade louca, é de ter olhar, nessa tua boca, e de me entregar, entregar assim. Esse amor incerto, vê você completo, faz enlouquecer, lembra essa muralha, ou então melhor, é de me esquecer, com você. Não é justo, não é justo, não, não. Você tá diferente, enfim Fale mais a tua voz, o coração Fale mais a tua voz, o coração Fale mais a tua voz, o coração Antes disso tudo a gente vai tocar uma música Uma letra nossa, né? Uma letra nossa mesmo, que isso aí foi a origem lá Em 85, a gente começou, sentamos na escada lá de casa A gente começou e saiu essa musiquinha que a gente considera como um hino nosso Que diz mais ou menos assim Reinaldo, que também tá lá em cima, né? Grande Reinaldo, poder Guida e Volta Essa é a vida Essa é a vida Eu sempre quis Viver tocando, cantando e salvando com o grupo raiz Essa é a vida Eu sempre quis Viver tocando, cantando e salvando com o grupo raiz Quando chegamos, quando chegamos aqui Era assim cada um você Quando chegamos, quando chegamos aqui Era assim cada um você Hoje vem o valor de com respeito Vem para dentro do meu peito Viver a inspiração Pra compor, com cavalo e pandeiro O hino dos pagodeiros E é uma linda canção Vem tantão, com repique e o tamborim E a rapaziada E vai chegando assim Vem tantão, com repique e o tamborim E a rapaziada E vai chegando assim Quando o raiz chegou Cheio de animação Trazendo o pagode no peito e no meu coração Quando o raiz chegou Cheio de animação Trazendo o pagode no peito e no meu coração Quero ouvir o pagode no peito e no meu coração Quero ouvir o meu pagode no peito e no meu coração Fa-fa-pa-pauê Fa-pa-pa-pa-pa-pauê Fa-pa-pa-pa-poê Fa-pa-pa-pa-pa-pa-番 A CIDADE NO BRASIL